E fala aí rapaziadinha, tudo bom? Ah, que bom hein, também tô bem Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog aqui pra vocês Ah, tá saindo vlog pra c... Ah, tá todo mundo falando, meu Deus, tu não para, tu não para É isso aí, tá saindo 3 vídeos na semana Então já se inscreve no canal, clica no botão vermelho Que tá aqui embaixo, e deixa o seu like Vamos botar uma meta de likes? Like? 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 Quantos, quantos, quantos likes? Quantos likes, produção? 3 mil! 3 mil likes no vídeo! Se vocês conseguirem bater a meta de 3 mil likes aí Eu posso me motivar cada vez mais a trazer 4 vídeos, 5 mil Enfim, mano, o quanto de vídeo eu consegui E vocês tem que me motivar cada vez mais a continuar com essa série Que eu sei que vocês estão gostando E hoje no vídeo vocês já viram aí no título Que eu tô indo fazer uma coisa um pouco diferente Mais uma vez, estou indo provar coisas Isso porque eu estava mexendo no meu celular Eu estava mexendo no meu Facebook E eu achei isso, mano Isso aqui Olha isso, olha que beleza Olha, olha que beleza Caralho, tá muito claro? Pra cá Mano, milkshake de Kinder Ovo de Ferroche Numa loja aqui perto de casa, num shopping E eu então, plena quarta-feira, à noite Meu Deus, olha até a lua lá em cima, ó Ó, olha a lua Caralho, a lua tá bonita hoje, hein Então eu estou indo tomar milkshake à noite Com uma garota? Uma namorada? Não Ele! Ele! Amigos pra sempre! Vamos tomar milkshake! Milkshake! Então é isso aí, rapaziada Esse aqui é Salvador Quem me conhece há muito tempo no canal Sabe quem ele é Quem não me conhece há muito tempo Galera, Salvador Salvador, galera Diga oi, diga oi, diga oi Então é isso aí A gente está indo lá tomar um milkshake Experimentar essa p***a Né? Estou... Programa de amigo Amizade é pra isso Pra tomar milkshake Ai meu Deus Moleque Filha p***a Eu tenho que colocar o... Cara, eu tenho que começar a colocar uma tarja Nos palavrões Porque eu tenho que parar de falar palavrão É uma parada que eu tenho que parar de falar Me dá uma ideia de uma tarja Pra eu colocar um peidinho Um peidinho Eu falo muito palavrão, né? Minha p***a Então é isso, rapaziada Quando a gente estiver chegando no shopping Eu volto Deve estar uma p***a luz na minha cara Porque eu estou com óculos Mas aí fica refletindo a luz da lanterna É, chegamos Vamos! Estou animado pra comer esse milkshake, hein? Tomar? Comer? Milkshake come ou bebe? Ou toma? Se eu vou passar no shopping 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 Acabaram de assaltar os dois blocos Duas? O que aconteceu? Assaltaram os dois blocos Uma joelheria ou uma sassuva? Assaltaram? Tá, acabaram o sassuva Ah, vamos... O shopping é parcialmente fechado, tá? Só vamos meter o pé Aqui, do carro? É Eu vou por aqui, vamos Ih, galera Deu merda aí Acabaram de falar que o shopping foi assaltado Ih, vamos meter o pé Vamos comer milkshake Abortou a missão, rapaziada Que merda Deu B.O., rapaziada Deu B.O., deu B.O. Tem um lado bom nessa história Qual o lado bom? Vamos pagar a sessão Não vamos pagar a sessão A gente não vai comer o milkshake, leque Ah, vai no mobs Tudo certo Vai no mobs Ah, ganhou milkshake Mano, a gente vem no shopping logo no dia que assaltaram Bom, vamos ter que voltar outro dia Acho que vai ter que ser isso É momento de vazão do shopping Pós-assalto aí, mano Mas que pena, né, velho A pena isso acontecer, infelizmente A gente volta outro dia É nóis? Deu Olha o meu dedo Tô de volta Tentei Ficou putado Tentei mó porradão, moleque, com o dedo Rapaziada, eu tô de volta aqui Hoje é um dia diferente Acho que já passou uma semana Desde o dia que o shopping tinha sido assaltado Tô voltando com dois viados aqui O Léo Oi E também tamo com o Uber aqui Nossa aqui, nosso querido amigo Uber Taxista, tá bem? Quando precisar Se quiser chamar, só o número da descrição Procura aí Araújão, Araújão Araújão, maior nome de taxista, né, mano? É mesmo Pelo de avião Araújo? Araújo Piloto de avião Nosso piloto Araújo No mar não é Marujo? Nossa, no ar é Araújo Então a gente tá indo agora lá no shopping Tomar o milkshake Espero que não aconteça nada de ruim hoje E é isso Milkshake de Kinder Ovo Tô chegando Então a princípio, a princípio Não tem nada de errado no shopping hoje Vou comer o milkshake Vou comer o milkshake Mas crianças Lembrem-se Antes do doce ter um salgado Então vamos comer algo salgado Caralho Chegou a hora, rapaziada Chegou a grande hora Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus Chegou Minha surpresinha Que criança Star Wars Uou, Star Parking Wars Sky na King Skywalker Quem? Sky na King Skywalker Sky na King Skywalker? Sky na King Skywalker Sky na King Skywalker Perroxê, hein? Perroxê, hein? É bom É bom, é bom? Muito bom Agora esse aqui Perroxê é melhor Perroxê é melhor? Perroxê é melhor Perroxê Nossa, mano Olha que coisa é muito ruim Perroxê é melhor, rapaziada Para de virar merda no milkshake Caralho, me caguei todo Parece muito que eu tô mijado Olha isso Olha, rapaziada Quero ver geral vindo, hein? Love Shake Foi bom, foi bom. Gostou? Bom pra caralho. Moleque, o derroche é absurdo. Melhor do que eu esperava. Então colhem aqui na Love Shake, no America Shopping Barra da Tijuca. Recreio, Recreio dos Bandeirantes.